Olá amigos da Cotelaria do Brasil e do Mundo Hoje nós vamos avaliar o modelo de Anorak lançamento da Conquista Que é o Anorak Shurum O modelo Shurum foi desenvolvido buscando um equilíbrio entre baixo peso e bom desempenho O resultado disso é um Anorak leve Que cumpre todas as funções de proteção contra o frio, chuva, vento e neve Confeccionado com tecido impermeável com costuras seladas E lapela frontal dupla para evitar que a água entre pelo zíper Possui capuz regulável e com aba para evitar que a água caia sobre o rosto É um Anorak 100% impermeável com costuras seladas com fita de PVC colada termicamente O tecido possui resinagem interna e hidrorepelente externo garantindo que não encharca Possui bolsos laterais com zíper O capuz fixo Ele é forrado com tecido em poliéster com tela que auxilia a transpiração da parte das costas Proteções na parte superior do zíper para proteger o pescoço dos puxadores dos zíperes O teste de impermeabilidade passou em 2 mil milímetros de coluna d'água Você encontra o Anorak Churum nas cores preto e vermelha Visite o nosso site e confira toda a linha Conquista e os melhores equipamentos de montanhismo do mundo www.silveranivers.net